Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigati, nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso, para acompanhar uma questão de ervas daninhas que podem prejudicar bastante o produtor na produtividade final das suas lavouras. Vai a questão do capim pé de galinha que aparece com pressão e com um potencial de prejuízo bastante grande para o produtor nesse ano. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Lucas Heringer Barcelos Jr., ele que é pesquisador da Fundação MT, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Lucas, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia Guilherme, satisfação enorme para mim, bom dia a quem está nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas e vamos aí discutir um pouquinho sobre um tema importante, que é o manejo pé de galinha, esse pé de galinha que tem sido uma planta de difícil controle aqui na região, no estado do Mato Grosso. Lucas, vamos começar então falando sobre a situação atual, você já destacou aí que essa é uma planta de difícil controle para essa safra de soja 21-22, como é que tem sido a pressão dessa erva daninha aí no estado? Tem aparecido muitos casos de presença do capim pé de galinha aí no estado? Sim Guilherme, é uma planta que na verdade ela se encontra bem difundida em todo o mundo e aqui no Brasil não é diferente, é uma planta que a gente encontra ela de norte a sul e o cenário aqui no Cerrado, Mato Grosso principalmente, ela é um pouquinho mais complicada devido aos aos casos de resistência. Então, nós já temos biótipos com resistência a diferentes herbicidas e isso tem complicado muito esse manejo. É uma planta daninha muito agressiva nas lavouras tanto de soja, milho e algodão, é uma planta que está presente durante toda a safra e devido à resistência a alguns herbicidas, como o glifosato, como os graminicidas, os inibidores da CCASE, tem sido muito difícil manejar essa planta aí, pensando principalmente em pós-emergência da cultura da soja. E aí Lucas, diante desse cenário de difícil controle que você comentou aqui, quais são as opções do produtor para fazer esse manejo, para fazer esse controle? O que ele tem à sua disposição que pode efetivamente funcionar? Bom, esse é um bom ponto, uma boa pergunta e o que a gente vem difundindo aqui na região é utilizar o máximo de estratégias que o produtor possa lançar mãos. Então, nós temos ferramentas muito importantes que é o controle químico, através do uso de herbicidas, mas o controle químico não é o único que nós temos para usar, né? Nós temos aí também lançar mão de sistema de produção, então o manejo dessas plantas de difícil controle, como é o pé de galinha, com resistência, principalmente resistência múltiplas, né? Então, nós precisamos pensar no nosso sistema de produção, seja a soja na primeira safra, o milho, o algodão, rotacionar essas culturas, né? Se possível entrar também com culturas de cobertura, ajuda muito a suprimir a presença de plantas zaninhas e principalmente o pé de galinha. E se tratando do controle químico, o que nós temos difundido aqui de informações é pensar nos herbicidas no sistema de produção. Então, se eu vou começar ali na soja, começar com uma dessecação bem feita, uma dessecação de forma antecipada, 15 a 20 dias antes do plantio da soja, para a gente conseguir dar tempo dos herbicidas performarem e a soja entrar numa situação mais de limpo. E muitas realidades, a gente sabe que devido ao operacional não é possível fazer essa dessecação antecipada, mas em muitos cenários do estado a gente já vê essa possibilidade. E aí, entrada também com herbicidas em pré-emergentes no sistema, esses herbicidas, eles são indispensáveis porque, além de permitir que nós podemos rotacionar mecanismos de ação, traz mais flexibilidade contra diversos mecanismos de ação que nós não temos na modalidade aplicada em pós-emergência, nós conseguimos segurar os fluxos do pé de galinha, então a gente evita que o banco de sementes ele vá aumentando ao longo do tempo. Então, os herbicidas pré-emergentes são indispensáveis nesse cenário e fazer depois um repasse com aplicações na pós-emergência da cultura. E na entrada do milho ou algodão, que seja na segunda safra, nesse manejo tem que continuar, pra gente levar esse manejo de sistema ao longo dos anos, pra na soja da próxima safra a gente ter uma situação já de menor quantidade de banco de sementes de pé de galinha na área, pra gente ter uma situação mais favorável a partir aí de dois, três anos conduzindo esse bom sistema de produção. O pessoal registrar a participação do pessoal que tá acompanhando a gente ao vivo nessa manhã, o José Roberto Amaral Pinheiro mandando bom dia pra todos nós. Lucas, caso esse manejo não aconteça da maneira correta, da maneira que ele tem que ser feito, o que que a presença do capim pé de galinha na lavoura pode fazer? O que que mal isso causa na cultura, no desenvolvimento das lavouras? Olha, Guilherme, esse é um cenário que nós não desejamos pra ninguém, porque é uma planta muito agressiva, vai trazer muitos prejuízos diretos, ali competindo com a cultura e reduzindo produtividade, mas também tem os danos indiretos, né? Por se tratar de ser uma planta hospedeira de pragas e até mesmo doença, nematóide também, é uma planta que é hospedeira principalmente aí do gênero melodóide, então é uma planta que acarreta sérios danos no sistema de produção. Então, a gente espera que o produtor se conscientize, consiga rotacionar melhor os mecanismos de ação, como eu disse, na dessecação antecipada, devido aí a resistência, se é glifosato, é cletodin, às vezes esses herbicidas não estão indo bem mais pra esse tipo de manejo, nós na pesquisa estamos trazendo alguns outros herbicidas que são utilizados mais na cultura do milho, estamos tentando posicionar eles nessa dessecação antecipada, pastando ali da soja, pra não causar fitointoxicação na soja, mas ao mesmo tempo fazer uma boa dessecação desse pé de galinha. E é isso, Guilherme, é pensar nesse sistema a longo prazo, porque os danos são bastante severos, além desses danos diretos, a gente tem esses danos indiretos podendo acarretar prejuízos também na cultura, e se não fizer nada, a colheita é inviável, né, mas o produtor ele sempre faz alguma coisa, mesmo o manejo mais fraco já ajuda, mas não é o suficiente, e a gente tem visto bons resultados com manejo mais robusto, pensando principalmente no sistema de produção a médio e longo prazo. Lucas, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor essa questão do capim pé de galinha, essa pressão que existe aí no estado do Mato Grosso, e principalmente essas opções, esses pontos que o produtor precisa ficar atento pra fazer esse combate. Se você quiser deixar mais algum recado, ou destacar mais algum ponto pra quem tá acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, Guilherme, primeiro agradecer, né, eu gostaria de deixar uma mensagem final aqui para o produtor, que nós precisamos levar o manejo do pé de galinha para o sistema de produção, tá? Então, nós estamos dando o nome aqui de manejo construído, pegando ali da fertilidade, né, o produtor já conhece esse termo de fertilidade construída, que é aquela adubação que a gente vem fazendo, trabalhando o perfil do solo ao longo dos anos, e também para o pé de galinha a gente tem que pensar nesse manejo construído. O manejo bem realizado, usando pré-emergentes no sistema, tanto na soja, no milho, no algodão, na cultura de segunda safra que seja, ao longo do tempo, esse manejo vai ficando sustentável, e nós vamos diminuindo a população de pé de galinha na área. Então, eu gostaria de deixar como mensagem final essa ideia do manejo construído. Nós temos excelentes herbicidas pré-emergentes nessa modalidade para a soja, em pós-emergência, nós estamos muito limitados, temos pouquíssimas ferramentas devido aos casos de resistência, mas nós temos ainda soluções, boas estratégias, e também deixo aqui o convite para aqueles que tiverem interesse, né, em conhecer a nossa estação experimental, o Cade Primavera, na cidade de Primavera do Leste, uma estação experimental da Fundação Mato Grosso, onde nós temos diversos trabalhos voltados ali para o manejo do pé de galinha. Então, agradeço aqui a todos que estão nos assistindo, e também ao Notícias Agrícolas. Lucas, mais uma vez, muito obrigado, eu deixo aqui o convite para você voltar mais vezes, e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, até mais. Esse, o Lucas Heringer Barcelos Júnior, ele que é pesquisador da Fundação MT, conversou com a gente para mostrar um pouquinho as opções que o produtor tem para fazer o manejo, para fazer o controle do capim pé de galinha, uma importante erva daninha que aparece nas lavouras, e pode trazer prejuízos de até 80% na produção final. O Lucas destacando aqui para a gente que é preciso uma série de ações integradas para fazer esse controle, começando por uma dessecação bem feita antes da safra de soja, de preferência uma dessecação antecipada, 15 a 20 dias antes do início dos trabalhos de plantio, é o período ideal. Depois disso, fazer aplicações de herbicidas pré-emergentes, esses com uma taxa de aproveitamento bastante elevada, até porque uma vez essa planta emergida, o controle passa a ser bastante difícil, as plantas têm bastante resistência aos herbicidas disponíveis, que precisam ser aplicados da mesma forma, mas fica bastante complicado esse controle. O capim pé de galinha aparece em lavouras de soja, de milho, de algodão, então estão presentes ali durante todo o ciclo, durante todo o ano agrícola, e o produtor precisa ficar atento, porque além dos danos diretos com a concorrência por luminosidade, por água, por nutrientes, o que acaba prejudicando o desenvolvimento das plantas, o capim pé de galinha também pode ser um hospedeiro importante para outras pragas, para doenças, também para nematóides, tudo isso pode prejudicar a produtividade, a produção lá na frente, então é uma planta da linha bastante presente em todas as regiões do Brasil, principalmente lá no Mato Grosso, como o Lucas destacou aqui para a gente, e requer bastante atenção do produtor, principalmente por esse difícil controle, por essa resistência das plantas aos herbicidas, então o produtor precisa ficar bastante atento para não perder produção, perder produtividade por conta desse problema. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial. e aí